Essa é a nossa nova loja da rede, mais uma loja que tem por cima, que são o terceiro loja aqui. E o objetivo dessa loja aqui é atender particularmente as pessoas da sua região que estavam bastante desassistidas. Não é uma loja menor, mas é uma loja que tem um mix bom de produtos, é uma loja que vai atender bem toda essa população por causa do que as pessoas atenderam atender, que moram aqui nessa região. Mas é uma loja com perfil diferente, além dela ser menor, o mix dela é diferenciado, tem algumas coisas de valor que a gente teria criado. Eu gostaria muito de aproveitar e aproveitar, para convidar as pessoas que a gente conhecer, para a gente passar e conhecer. A partir de hoje, nós estaremos aqui de segunda a sábado, às sete da manhã, às da outra da noite. Estaremos aqui, nós estaremos aqui. Eu gostaria muito de essas pessoas de mestre para nos conhecerem, para nos conhecer a loja, para nos ter esse diálogo. O objetivo de atender essa região do Aude Santo aqui, a região mais central do Cotocino. Até no primeiro semestre de 2020, nós vamos inaugurar a loja do OVDL. É uma loja para atender aquela região do Negros, é uma loja maior, mais estruturada e diferente dessa região. A loja do Caradão é a vida da rua Omiro Alves, na rua Omiro Alves, no 418. É a antiga loja do Manel Mundo. É uma loja que já esteve aqui durante mais de 100 anos, nas casas do Manel Mundo. Então nós estamos aqui usando as instalações. da rua Omiro Alves. É uma loja maior. da rua Omiro Alves. É uma loja maior. É uma loja maior. É uma loja.